Jornal de Blumenau, patrocínio, Vale Autoshopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça-feira, 30 de julho, é destaque na edição de hoje aqui do Jornal de Blumenau. Polícia investiga possíveis irregularidades em contratos para coleta de lixo em Pomerode. Hospital Santa Isabel anuncia fim do atendimento oncológico pelo SUS. Santa Catarina passa a adotar uma nova regulamentação para o consumo de cerveja nos estádios e arenas esportivas. Aprovado o projeto que torna o concurso brasileiro de cervejas patrimônio cultural e material do município. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo só deve mudar a partir do final de semana aqui na cidade e na região. Até sexta-feira, o clima segue alternando entre nebulosidade e rápidas aberturas de sol no decorrer dos dias. A temperatura vai se elevando aos poucos. No sábado, o tempo volta a ficar firme, com predomínio de sol e temperaturas um pouco mais altas. Confira agora a previsão do tempo para amanhã com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Na quarta-feira, vamos ter ainda a presença e variação de nebulosidade ao longo do dia, mas vamos ter algumas aberturas de sol que auxiliam na elevação gradual da temperatura. A circulação marítima nos extremos do dia da quarta-feira vai favorecer a condição para chuva fraca e isolada. Com relação à temperatura, a mínima varia em torno dos 15 graus e a máxima varia em torno dos 20 graus na próxima quarta-feira. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje pela Polícia Federal em Santa Catarina numa operação de combate ao abuso sexual infantil. Não foi divulgado o local onde os mandados foram cumpridos. A operação foi realizada em 12 estados da federação, cumprindo ao todo 39 mandados e que resultaram também na prisão em flagrante de 17 pessoas. Os investigados devem responder pelo crime de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E a polícia investiga irregularidades nos contratos emergenciais do Samae de Pomerode. Empresas de uma mesma família estariam sendo favorecidas, além de um possível superfaturamento nos contratos. Hoje foram cumpridos seis mandados de busca domiciliares em Pomerode, Blumenau, Joinville e Timbó. Durante a operação Hereditarium, foram apreendidos dispositivos e documentos dos envolvidos. Em uma das residências, os policiais encontraram um valor de 5.500 dólares. Um servidor foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Através da 4ª Delegacia Especializada em Combate à Corrupção, a Polícia Civil tomou conhecimento de que o Samae de Pomerode realizou duas contratações emergenciais relacionadas ao serviço de coleta de resíduos domiciliares em 2021 e em 2024. A proprietária da empresa contratada em 2021 seria a mãe da proprietária da empresa contratada em 2024. Tudo sem licitação. A operação revelou que houve licitação para prestação de serviço em 2022, com preço fixado em R$ 204,00 por tonelada de lixo. Em 31 de maio de 2024, o Samae não renovou o contrato licitado para novamente contratar sem licitação, com preço fixado em R$ 350,00 por tonelada, o que poderia indicar um superfaturamento de 71%. A Prefeitura de Pomerode divulgou uma nota informando que o prefeito Hércio Crick, assim que tomou conhecimento dos fatos, determinou o imediato afastamento do servidor do Samae, bem como a instauração de uma sindicância investigatória para apurar os fatos, considerando que o Samae é uma autarquia com administração independente. Se identificadas e comprovadas irregularidades, serão tomadas as providências cabíveis. O município de Pomerode ressalta que se coloca à disposição para colaborar nas investigações. O Podemos de Blumenau realizou sua convenção ontem à noite e oficializou a candidatura do ex-deputado Ricardo Alba à Prefeitura. O partido vai concorrer em chapa pura na eleição de outubro, tendo como candidato a vice o empresário Percy Borba. Ainda ontem, foi realizada a convenção do PSB, que oficializou o apoio à candidatura da deputada federal Ana Paula Lima do PT e deixou a indicação do nome do advogado Léo Bittencourt para vice na chapa encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores. Com isso, até agora, são três chapas oficializadas para a eleição de outubro em Blumenau. Da coligação Blumenau de um jeito novo, que tem Odair Tramontim do Novo como candidato a prefeito e Carlos Wagner, o alemão do PSD, como vice. Também da coligação Proteger e Servir, tendo como candidato a prefeito o deputado estadual Egídio Ferrari do PL e a atual vice-prefeita Maria Regina Soar do PSDB. E o Podemos, que vai de chapa pura com o ex-deputado estadual Ricardo Alba, candidato a prefeito, e o empresário Percy Borba como vice. Na próxima sexta-feira, será realizada a convenção do PSOL, que deve oficializar a candidatura da advogada Rosane Magali Martins para a prefeitura e definir quem será candidato ou candidata a vice. No sábado pela manhã, tem a convenção do MDB, que definirá o caminho do partido nas eleições majoritárias. A legenda negociava com o PL, mas recentemente os rumores sobre uma possível coligação com o PT cresceram, com a possibilidade inclusive de indicação do vice na chapa encabeçada pela deputada Ana Paula Lima. A convenção do PT será no sábado à tarde, quando oficializa a candidatura da deputada e define quem será candidato a vice na chapa majoritária. Pai e mãe de pet está cada vez mais popularizado. O Brasil ocupa a terceira posição no mundo quando falamos em população de pets. Segundo uma pesquisa recente, 72% das pessoas possuem animais de estimação em casa. Estamos falando de um total de 168 milhões de animais de estimação, sendo 68 milhões de cães, 41 milhões de aves e 34 milhões de gatos. Para muitas pessoas, o bichinho passou a ocupar um lugar diferente do contexto familiar, sendo frequentemente considerado equivalente a um filho. Nesse contexto, as pessoas com pets começaram a levar isso em consideração na hora de tomar grandes decisões, pessoas, pessoais e até mesmo profissionais. Eis que surge um debate cada vez mais frequente. Está certo considerar como filho e mimar? Deve-se chamar de tutor ou dono. Mimar remete a dar mimo, carinho e satisfazer as vontades. Nada de errado até aí. Sobre ser tutor ou dono, dono geralmente é proprietário de alguma coisa, de um terreno, de um carro, de uma televisão. E tutor é aquele que ampara, protege e defende. Independente do termo usado, o importante é que exista cuidado, carinho, respeito por esse indivíduo que depende do ser humano para sua alimentação, condições adequadas de saúde e algo fundamental, que na maioria das vezes ainda não é uma prioridade, a educação do pet e a consciência de que ele não é da mesma espécie que nós humanos. Existe uma série de implicações quando mergulhamos nesse tema de nome complicado. Antropomorfização, que seria o fato de projetarmos aspectos humanos aos animais. Os animais também possuem suas necessidades básicas e que, ao passarem o dia inteiro deitados nos pés de alguém que trabalha de home office, com certeza essas necessidades não estão sendo atendidas. Animais são seres sencientes. A senciência inclui a capacidade para um animal experimentar estados afetivos, positivos e negativos. Emoções para além de outros sentimentos, como a fome e a sede, incluindo a dor. Animais sencientes têm consciência do ambiente que os rodeia e a capacidade de fazer escolhas. Seu pet é seu filho? Filho requer dedicação, investimento e educação, sempre considerando uma relação de harmonia e respeito. Rodrigo Ávila de Oliveira é especialista em comportamento PET e participa todas as terças-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas para uma melhor convivência com o seu animal de estimação. O Hospital Santa Isabel encerra amanhã o atendimento de Oncologia pelo SUS. Todos os pacientes, tratamentos e acompanhamentos com especialistas da área serão transferidos para o Hospital Santo Antônio. A informação foi passada aos pacientes através de comunicado feito pelo hospital durante este mês. Por nota, a rede Santa Catarina informa que o Hospital Santa Isabel decidiu, em comum acordo com a Secretaria de Saúde, centralizar o atendimento de pacientes com câncer para o Hospital Santo Antônio. Os pacientes que aguardam cirurgia oncológica de pele continuarão atendidos no Hospital Santa Isabel até o fim do tratamento. Todas as outras demandas de oncologia serão transferidas gradualmente para o Santo Antônio. Conforme anunciado, a rede Santa Catarina está em processo de prorrogação de contrato com o município até o dia 31 de dezembro deste ano. Contudo, ainda é imprescindível que o ente público realize os complementos financeiros necessários para o equilíbrio econômico do contrato, de modo que seja desnecessário o remanejamento parcial dos serviços para outras unidades hospitalares ao término do prazo ajustado. A Prefeitura de Blumenau informou que a mudança no setor de oncologia busca diminuir os déficits financeiros do Hospital Santa Isabel. Para garantir que nenhum paciente fique para trás, a fila de espera seguirá a ordem cronológica, mesclando os pedidos por ordem de chegada. Ao todo, são cerca de 850 pacientes que vão migrar para o Hospital Santo Antônio. A Câmara de Vereadores de Blumenau aprovou em segunda votação o projeto que registra o concurso brasileiro de cervejas como patrimônio cultural e material do município. O texto também determina a inscrição no livro do Tombo do Patrimônio Cultural da Cidade. O projeto ainda precisa ser aprovado em redação final, antes de ser encaminhado para a sanção do prefeito Mário. A proposta também assegura continuidade do evento aqui no município. E Santa Catarina passa a adotar uma nova regulamentação para o consumo de cerveja nos estádios e arenas esportivas. A principal modificação envolve o período permitido para a comercialização de cervejas no interior desses locais. Até então, a venda era autorizada no máximo meia hora antes e meia hora depois de cada partida. A nova lei muda essa permissão para até duas horas antes e depois. A proposta foi apresentada pelo deputado Napoleão Bernardes. Essa iniciativa partiu da própria federação dos clubes e dos clubes catarinenses ao se constatar e ao se perceber que, na verdade, o tiro saiu pela culatra. Quando se restringiu, quando se limitou, quando se proibiu a venda da cerveja nos estádios, o que aconteceu na prática? Algumas poucas pessoas, da baderna, da algazarra, vazem os tais esquentas nos arredores dos estádios. E aí não tem controle nenhum. E aí, bebida destilada, os esquentas, e aí muita gente chegava já embriagada nos estádios e aí vinham as confusões e os tumultos. Então, no sentido de defender a volta da família aos estádios, de ter mais segurança nos estádios, é que se buscou essa alternativa de voltar a permitir a venda da cervejinha. A pessoa chega lá antes, toma a sua cervejinha tranquila, aqueles que são adeptos disso, e, com isso, se evita lá o que estava acontecendo, as badernas do lado de fora. Então é mais segurança dentro dos estádios, porque dentro dos estádios é um ambiente mais controlado, mais seguro. Esse é o propósito, essa iniciativa. Um abraço, Jorge, amigos, ligados aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte. Falando de Copa do Brasil, daqui a pouco dois jogos abrem mais uma fase da competição. O São Paulo, no Morumbis, recebe a equipe do Goiás e o Botafogo enfrenta o Bahia às nove horas da noite. Amanhã diversos jogos também da maior competição e mais democrática do futebol brasileiro, a Copa do Brasil. Uma partida isolada também pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, o Havaí enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, daqui a pouco, às nove horas da noite, no estádio da Ressacada. É a chance do Havaí se aproximar novamente do G4. Terminou a primeira fase das Olimpíadas na modalidade de futebol masculino? O destaque de hoje foi a derrota da seleção espanhola para o Egito, que é comandado pelo Mikali. O Mikali, que já foi também campeão com a seleção olímpica brasileira, foi o comandante do Egito que venceu a Espanha pelo placar de dois tentos. A Argentina venceu com facilidade a Ucrânia 2x0, avançou. A França também avançou, os donos da casa também avançou. Venceu a Nova Zelândia por 3x0. Estados Unidos venceu, Guiné por 3x0 também está na próxima fase. Está definida a data e o horário da primeira partida da decisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador aqui de Blumenau. A primeira partida acontece sábado, 4h da tarde, no estádio Edmundo Horte, no bairro Progresso, entre as equipes do Salto do Norte, aliás, entre a equipe do Canto do Rio, que eliminou o Salto do Norte, e o Lois, que eliminou o Atlético Itopava. As duas equipes fazem dois jogos de decisão. Primeiro jogo neste sábado, às 4h da tarde. Segundo jogo no outro final de semana, ainda com horário e local a ser confirmado. Jorge, na Série B do Campeonato Catarinense, está definido. Camboriú enfrenta o Santa Catarina em dois jogos na semifinal. E a equipe do Juventus de Araguá enfrenta o Caravage, dois jogos na semifinal. Dos quatro, dois vão estar na Série A do Campeonato Catarinense do ano que vem. Um abraço e até amanhã. A seguir, os sete passos para cuidar das finanças e começar a investir. A gente volta já já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores, que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no shopping do carro. Juros no chão, chave na mão, é claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470 Trevo da Matiza. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Olha a fruta! Olha a fruta fresquinha! Fruta fresquinha e mais barata! Oterta relâmpago, pague um leve doze! Aí é estranho em casa! Pessoal, quem seguir na rede, quem é disposto! Banco online! Vem cá, você fez também uns cursos para MEI do Sebrae? Esse aqui? Esse mesmo, ó! Menino, você sabe que tem vários cursos para quem já é MEI e quem quer ser MEI, né? Sensacional demais mesmo! Quer abrir, melhorar ou inovar? Chega junto com o Sebrae! sebrae.com.br barra MEI Comunicado O Samai informa que entre os dias 23 e 29 de julho, a ETA 2 passará por um processo de recuperação da estrutura. Por conta disso, o Samai vai disponibilizar caminhões-pipa para serviços essenciais, instalar caixas d'água em locais estratégicos para retirar água e implantar um sistema de rodízio no abastecimento. O consumo em toda a cidade precisa ser consciente. Acesse as redes sociais da Prefeitura para saber mais. Sou a Ângela da Sete Colchões e este mês estamos completando o aniversário. São 12 anos atendendo Blumenau e região. Por isso, só no mês de julho, tem uma oferta especial para você. Todos os produtos com 12% de desconto no pagamento à vista. Então venha tomar um café conosco e aproveita essa excelente promoção aqui na Sete Colchões. Nos dias 3 e 4 de agosto, sábado e domingo, traga sua família e amigos e venha prestigiar a tradicional Festa do Senhor Bom Jesus e Santa Irês na Paróquia Santa Irês em Indaial. Diversas atuações esperam por você. Tarde dançante da terceira idade, Roda da Fortuna e muito mais, além do tradicional churrasco, Festa do Senhor Bom Jesus e Santa Irês. Dias 3 e 4 de agosto, na Paróquia Santa Irês em Indaial. Apoio! Elédrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Feito cacau. Do que seus melhores momentos são feitos. WhatsApp 992334488. Veltec. O mundo da tecnologia têxtil. Cristal Fábrica de Gelo. Rua Minas Gerais 441, Bairro dos Estados, Indaial. Fone 4733334097. Universo Kili. Rua 15 de novembro e Humberto de Campos. Fazenda Parque Hotel. O que já era incrível, agora é resort. Santa Água. Rodovia Augusto Rassi, 1044, Bairro Benedito, Indaial. Fone Watts 988226846. Regata Motos. Sua Honda, com parcelas de R$ 198,00 mensais no consórcio. Fone Watts 32215000. E TV Galega, a imagem da cidade. Center Pisos. Pisos Laminados e PVC. Há mais de 15 anos no mercado. Venha nos fazer uma visita. Rua Mirante Tamandaré, 589 Vila Nova. Fone 3232-2552. Qualidade e ótimo atendimento é aqui na Center Pisos. Você já pensou em passar a sua eternidade em um jardim? Aqui no Jardim da Saudade é assim. Natureza, flores, pássaros e muito verde. Um verdadeiro refúgio de paz e tranquilidade. Jardim da Saudade. O jardim mais belo de Blumenau. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau com o nosso bloco de entrevista. Hoje, recebendo a educadora financeira Patrícia Frey. Vamos falar sobre os sete passos para cuidar das finanças e começar a investir, aplicar recursos. Patrícia, obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite. Uma boa tarde a todos. Patrícia, quais são esses passos? Como é que a gente começa? Por onde começar? Esses passos eu chamo de GPS financeiro. A rota para a gente seguir e aí seguindo o passo a passo para chegar nos sete passos. E como é que é essa rota? Essa rota eu falo da seguinte forma. Eu uso uma metodologia com os meus alunos e trouxe aqui para vocês hoje. Onde nós precisamos gerar, cuidar do dinheiro, proteger esse dinheiro. Para poder multiplicar. Multiplicando, a gente escolhe uma corretora ou um banco de preferência. A gente também vai conhecer o nosso perfil de investidor para começar a investir. Saber investir na conta certa, no banco certo. Tudo isso tem um passo a passo. A gente pode começar por gerar, né? Muitas vezes as pessoas entendem que os recursos que ela consegue hoje são insuficientes para uma sobra, né? Maldão para dar conta do mês, para dar conta das necessidades. Então, não chega a ter uma sobra para poder fazer um investimento. Nesse caso, a necessidade seria conseguir gerar mais recursos. Buscar alternativas nesse sentido. Correto. E você fazendo ali um plano para esse recurso que entra, você vai ter aí uma clareza de como você vai gerar mais renda. Se seria uma renda extra, se você vai, de repente, solicitar um aumento lá na tua empresa, que muitas vezes precisa, você aumentar a tua renda através disso, também é válido. E você é um exemplo disso, né, Patrícia? Sim, eu sou um exemplo disso porque eu fui seguindo um passo a passo. Eu gerei, eu tinha outras fontes de renda, ainda tenho, tá? Além de educadora financeira. Quando eu era CLT, eu vendia cosméticos, eu vendia outros produtos, além do meu salário, para que eu tivesse aí sempre um dinheiro sobrando. Então, a gente tem que começar por, em caso de que não consegue guardar dinheiro com o que já gera, buscar uma forma de conseguir gerar mais recursos para isso. Agora vem a questão da proteção. O que você quer dizer quando você fala em proteger esses recursos? Isso, a questão da proteção, ela está voltada muito à questão do teu hábito, do dia a dia, mentalidade e foco, disciplina. Também você proteger do que eu chamo de armadilhas financeiras. O que são as armadilhas financeiras? Os golpes, como agora surgindo aí esses golpes do Pix, vícios, né? São todas armadilhas, né? Inclusive, até mesmo pela internet, jogos. Então, a pessoa acaba se tornando refém de muitos desses vícios que vão aparecendo por aí. E aí, desperdiçando aquilo que ela poderia guardar e se tornar um investidor. Isso mesmo. Inclusive, quando eu falo sobre cuidar do que você gerou, é a questão de você organizar. Separar o dinheiro que entra por categorias. Inclusive, eu trouxe até uma dinâmica aqui para compartilhar. Ah, vamos lá. Dinâmica sempre é bacana. Então, assim, eu separei da seguinte forma. Primeiro passo. Isso eu apliquei na minha vida, deu certo. Se fizer sentido para você, você pode seguir também. Primeiro passo, gente. Eu guardo. Mas, Patrícia, como assim? Eu não pago conta primeiro? Não. Primeiro guarda. Se a gente começar pagando conta, a gente vai falar, ih, não sobrou para guardar. Então, de 5% a 10%, você faz o seguinte. 5% para uma reserva de emergência, 5% para a sua aposentadoria para complementar, que hoje, contando apenas com a aposentadoria, muitas vezes não dá certo, né? 50% você tira para você pagar os teus custos, o aluguel, a água, luz, energia, pet shop, remédios. 20% você precisa investir em educação, compras de livros, fazer cursos, escola para os teus filhos. Esse é o mais indicado. E 20% para lazer, porque você também precisa. As mulheres aí para um salão, os homens querem também cortar cabelo, querem comprar algo, querem sair com a família. Esses 20% aí, isso não é uma regra, tá? Essa é a forma que eu aplico e é uma forma que eu sigo. E você pode ir distribuindo, então, essas porcentagens conforme a tua necessidade, desde que você não deixe de seguir esse passo a passo. Agora, é muito importante essa distribuição, né? Gerar as... entender as prioridades e aí fazer as distribuições conforme o tamanho de cada prioridade. Isso, por categoria. Porque aí você, fazendo aquele passo, gerando, cuidando do dinheiro, fazendo essa organização através de um papel, de uma planilha, um caderno, protegendo aquilo que você tem, através, seguro no teu carro, seguro de imóvel. Isso é uma forma de proteger o bem, aquilo que você já adquiriu. Aí você vai pensar aí naquele outro passo a passo de multiplicar o dinheiro, de investir e seguindo aí. Nós temos muitas dificuldades de entender essa questão, assim, e de fazer aplicações, não aplicações financeiras, mas aplicar didaticamente esse tipo de exemplo, por exemplo, o brasileiro não é muito educado financeiramente falando? É, realmente, na verdade, nós não tivemos essa educação na escola, muitas vezes em casa. São poucas as famílias que aplicaram isso em casa, né, Jorge? E isso foi trazendo aí consequências, inclusive o endividamento. Quando liberaram créditos, né, que aí você começou a viajar mais, começou a passear, isso gerou comprar mais coisas, tá? Isso foi gerando boletos, contas, e aí as pessoas foram pegando cada vez mais empréstimo para cobrir outras contas, por falta desse entendimento. Criando uma bola de neve. Criando uma bola de neve. E chegou, que para muitos, né, chega um momento que não tem mais nem fim, né? Não tem fim porque eles acreditam que vão quitar uma dívida pegando outros empréstimos, e daqui a pouco você fica sem crédito em nenhum outro local, né, porque acaba o seu nome ficando aí com restrição, e você não resolve o problema. O problema do endividado não é fazer mais dívidas. Mesmo porque quando ele sai da dívida, depois ele vai tornar a ser um endividado, porque ele precisa mudar a mentalidade. Todo mundo tem condições de se tornar um investidor, mesmo que seja o mínimo possível? Sim, começando com pouco, é possível porque você vai criando gosto, você vai criando aquele hábito. Como eu falo, é igual uma academia. Todo mundo quer sair da academia musculoso, mas ninguém quer fazer a musculação. Aqui é a mesma coisa. Todo mundo quer ter dinheiro, quer guardar, mas é necessário que você comece. Como é que a gente pode passar uma educação correta, financeira, para os nossos filhos? É muito importante ter essa conversa dentro de casa, perder a vergonha de falar sobre dinheiro. Hoje em dia ainda tem aquele mito de não se falar do dinheiro. Às vezes as pessoas nem querem olhar para a realidade das contas, mas é necessário que se fale isso em casa, desde pequeno, construindo ali um cofrinho para as crianças, deixando eles de vez em quando ali, pagar uma continha para ele sentir, que ele está tirando do próprio bolso dele, ele contribuiu em casa com algo, com a família, e ele está ali, de alguma certa forma, aprendendo. Não que você já vá deixar dinheiro na mão dele, criar esse hábito, porque a gente também não pode fazer tudo o que a criança quer, mas ele pode ir aos poucos, sentindo, estudar a respeito. Na internet tem bastante informação. Dinâmicas como essa que eu fiz aqui, tem dinâmicas também para as crianças. Eu utilizo também dinâmicas em workshops para as escolas infantis, quando elas me pedem. Que é muito importante, né? Sim. Esse equilíbrio financeiro é importantíssimo, né? Uma vida financeira equilibrada é muito diferente daquela vida em que a gente está sempre correndo atrás para tentar cobrir algo, né? Isso. Te traz liberdade de escolhas. Você não vive ali, como a gente fala, na roda dos ratos. Ele é todo feliz, correndo ali, mas ele não sai do lugar. Assim é a vida de uma pessoa que não tem o equilíbrio financeiro. É, e é possível buscar esse equilíbrio financeiro, né? É possível buscar, através de informações, estudar, corrigir mentalmente, né? Essas crenças limitantes que muitas vezes foram geradas lá atrás, desde os nossos avós, que dinheiro não é bom, que quem tem dinheiro é egoísta. Então, quebrando esses tabus aí, e gerando renda, é possível. É, e dinheiro traz felicidade? Ele não traz a total felicidade, mas olha, ele ajuda, tá? Ajuda você a se realizar, a se completar. É claro que a felicidade, ela está muito relacionada ao teu estilo de vida, a como você olha as coisas em sua volta. É, exatamente, né? Agora, a falta de dinheiro traz muitas preocupações, né? Muita dor de cabeça. Eu já atendi clientes endividados, não conseguia dormir, com problemas, né, de insônia, problemas no casamento, né? Hoje a gente sabe que o maior número aí de divórcio, ele está bem relacionado à questão do dinheiro. É, ele mexe com as relações, né? Não só entre marido e mulher, a relação em um casamento, mas uma relação familiar, né? Ela é muito impactada quando a família tem um desequilíbrio financeiro, né? Com certeza. E impacta também no seu trabalho. Então, você acaba perdendo o seu emprego, aí quando perde o emprego, continua com aquelas contas, gera discussão dentro de casa. Então, é possível você conseguir alcançar, mas é necessário que tenha essa conversa dentro de casa, que mude a mentalidade, que faça esse controle, como eu trouxe aqui pra vocês. Patrícia Frey, quem quiser conversar contigo, como é que pode fazer? Eu tenho o meu WhatsApp, você pode me procurar, que é o 47, o 9, 9920-9146, tenho as minhas redes sociais também, que é o Instagram, Patrícia Frey, até vou soletrar aí, o Frey, que é F-R-E-C-H, e pode me contatar. Eu sou mentora financeira, palestrante, também tenho um workshop financeiro. Obrigado pela sua participação. Muito obrigada a todos. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite pra você, a gente se vê amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio, Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiddler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E de cave, a sua concessionária Volvo, em Santa Catarina. Música 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 Música